Eles não estão preparados para essa discussão. Um dos principais nomes do Cruzeiro, do acesso do Cruzeiro, foi esse homem aí, o uruguaio. Chegou, quase ninguém conhecia, caiu nas graças da torcida. Ai, mas e os resultados? É óbvio que sim. Caseiro. Conheça um pouco mais desse cara que faz o melhor trabalho do futebol brasileiro na temporada. Quem concorda, respira. Veja aí. Você meteu? Todo jogo é uma final. Você sabe jogar finales, porque até agora jogamos 30 finales. Desde o primeiro dia você está jogando finales, nós falamos sempre. Hoje é uma final mais. O grande herói não entrou em campo, mas teve de ser contido para continuar de fora. Paulo Pesolano. O treinador uruguaio chegou na toca da raposa logo no início do ano, como uma das primeiras escolhas da gestão de Ronaldo. Somos o mais grande que há na segunda divisão, temos que assumir isso no Mineiro. E depois é a maneira de nós, ir para frente, sempre pensar no arco rival e fazer tudo para ganhar o jogo. No Mineiro, levou o Cruzeiro até a final do torneio, após dois anos. No Brasileiro, colocou o time nos trilhos, dando a sua cara à equipe. No vestiário, se fez ouvir em alto e bom som. Ele vive a intensidade na beira do campo. Broncas com a arbitragem foram recorrentes. Foi para o vestiário mais cedo, em quatro partidas. No fim do ano, prometeu que ficaria mais comportado, mesmo a contra gosto. Pesolano. A mente do vestiário que conquistou o carinho da torcida. Pesolano. A pé 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 trabalho do Brasil, ou você vai dizer o que você falou fora do ar? Não, pra mim tá entre os melhores trabalhos do Brasil. Esparado o melhor trabalho da Série B. Realmente tá um pouquinho descontrolado. Tá com medo, irmão? Fala. Tá com medo de assumir o porquê? Ele? Tá um pouquinho descontrolado à beira do gramado. Descontrolado. No texto a gente sai mais cedo, quer dizer, não é que ele tem dentista, ele foi expulso. Várias e várias vezes. Então, tem que ir isso, My Boy. Segue o exemplo aqui do Elton, o nosso querido Harry Potter com o aplicativo. Fica mais calminho, sabe? Às vezes tem que liberar um catupiry pra dar uma soltada na musculatura. Ô, liberador de catupiry, fala aí do pessoal lá pra nós aí. Se é, não é. Você confirma. Você tá comigo? Sempre, né? Como falou o Alê, caseiro desde 1981. Diante do que estava previsto ser entregue, entregou ainda com sete jogos de antecedência. Melhor trabalho do futebol nacional. Precisa descontrolar à beira do campo, mas o critério precisa ser adotado para todos. Ó, amanhã, amanhã você vai estar lá na Praça Sete, né? Cara, então... Vai, 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 vai! Ó, e vai que eu vou arrumar pro seu...